O cão, nome científico, Canis lupus familiaris, no Brasil também chamado de cachorro, é um mamífero carnívoro da família dos canídeos, subespécie do lobo, e talvez o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. Teorias postulam que surgiu do lobo cinzento no continente asiático há mais de 100 mil anos. Ao longo dos séculos, através da domesticação, o ser humano realizou uma seleção artificial dos cães por suas aptidões, características físicas ou tipos de comportamento. O resultado foi uma grande diversidade de raças caninas, as quais variam em pelagem e tamanho dentro de suas próprias raças, atualmente classificadas em diferentes grupos ou categorias. As designações vira-lata, no Brasil, ou rafeiro, em Portugal, são dadas aos cães sem raça definida ou mestiços descendentes. Com expectativa de vida que varia entre 10 e 20 anos, o cão é um animal social que, na maioria das vezes, aceita o seu dono como chefe da matilha e possui várias características que o tornam de grande utilidade para o homem. Possui excelente olfato e audição, é bom caçador e corredor vigoroso, relativamente dócil e leal, inteligente e com boa capacidade de aprendizagem. Deste modo, o cão pode ser adestrado para executar um grande número de tarefas úteis, como um cão de caça, de guarda ou pastor de rebanhos, por exemplo. Assim como o ser humano, também é vítima de doenças como o resfriado, a depressão, bem como das características do envelhecimento, como problemas de visão e audição, artrite e mudanças de humor. Você tem ou já teve um amigo melhor que um cachorro? Então deixe o seu gostei e se inscreva no canal. A afeição e a companhia deste animal são alguns dos motivos da famosa frase, o cão é o melhor amigo do homem, já que não há registro de amizade tão forte e duradouro entre espécies distintas quanto a de humano e cão. Esta relação figura em filmes, livros e revistas, que citam, inclusive, diferentes relatos reais de diferentes épocas e em várias nações. Entre os cães mais famosos que viveram e marcaram sociedades estão Balto, Laik e Achiko. Na mitologia, o cérebro é dito um dos mais assustadores seres. No cinema, Lassie é um dos mais difundidos nomes e, na animação, Pluto, Snoopy e Scooby-Doo há décadas fazem parte da infância de várias gerações. Quando comparado fisicamente a seu ancestral, o cão possui mínimas diferenças no design genético. A estrutura óssea, os tipos de músculo, nervos e dentições, por exemplo, são idênticos. Até mesmo a pelagem é similar, já que ambos, salvo algumas exceções, possuem uma dupla camada de pelos. Como diferença acentuada, tem-se o fato dos lobos contarem com o cérebro e glândulas produtoras de hormônios mais pesados, já que vivem em ambientes que requerem respostas rápidas a eventos extremos. E você gosta de cachorros? Então, deixe seu gostei e se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos do Universo Incrível. Eu espero você em uma próxima aventura. Um forte abraço.